Parece que eu estou vendo As ondas do mar subindo E aquela linda princesa Olhar para mim sorrindo Isso já faz muito tempo Eu era ainda menino Mas a lembrança comigo Faz parte do meu destino Depois daquele sorriso E muitos outros iguais E sempre me faz relembrar Até as ondas do mar Que a natureza faz Depois daquele sorriso E muitos outros iguais E sempre me faz relembrar Até as ondas do mar Que a natureza faz Ainda sobre sorriso Eu muita coisa dizer Um sorriso com um lindo olhar É bem difícil esquecer Aquele lindo sorriso Vai pôr demais para mim Mas é uma flor que se foi Não tá mais em meu jardim Mas tenho ainda esperança Que em meio a tanto sorriso Alguém de um sorriso lindo Vai querer viver sorrindo Convivo em meu paraíso Mas tenho ainda esperança Que em meio a tanto sorriso Alguém de um sorriso lindo Vai querer viver sorrindo Comigo em meu paraíso Comigo em meu paraíso Ainda sobre sorriso Ainda sobre sorriso Eu muita coisa dizer Um sorriso com um lindo olhar É bem difícil esquecer Aquele lindo sorriso Vai pôr demais para mim Mas é uma flor que se foi Não tá mais em meu jardim Mas tenho ainda esperança Que em meio a tanto sorriso Alguém de um sorriso lindo Vai querer viver sorrindo Comigo em meu paraíso Mas tenho ainda esperança Que em meio a tanto sorriso Alguém de um sorriso lindo Vai querer viver sorrindo Comigo em meu paraíso Comigo em meu paraíso Ainda sobre sorriso lindo